Fala galera, como é que você está? Meu nome é Jambito e todos os amigos da mais um vídeo que no meu canal E por galera, nesse vídeo eu vim falar uns negocinhos com outros, vai ser um vídeo bem pequeno que eu... Eu vim falar uns negocinhos com outros, tá bom? Bom galera, nesse vídeo eu vim falar que agora não vai ter mais live no YouTube, tá? Live minha no YouTube Então eu vou perguntar mais ou por que? Se as lives são legais, vai parar com o canal? Não, não, eu não vou parar com o canal Eu só vou... Olha o final que eu acho Ó, eu só vou começar a postar... Eu vou começar a fazer live na Twitch Pra quem não sabe o que é Twitch, é um aplicativo que dá pra fazer lives Muitos lives E aí vai ter live todo dia, todo YouTube Então, ó Eu já quero que vocês vêm lá na Twitch Aqui de Ruales, mano No meu canal lá na Twitch Aqui de Ruales Tudo junto, tá? É o nome do canal, mas só que tudo junto Aqui de Ruales, tudo junto Então, galera, vai lá, mano Vai lá e tem um seguidor agora, né? Que é seguidor E vai lá, mano E aí... 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 Eu quero que todo mundo veja o meu canal, tá? Eles... Pra vocês ainda... Pra vocês ainda... Vendo eu jogar, né? Entendeu? Então... Mas não fique bravo mesmo Tá? É... Se você não tiver Twitch, abaixa Se seu celular for fraco, tudo bem não abaixar, tá? Eu vou entender Mas aí... Mas aí... Você manda nos comentários Se seu vídeo não Ah... Se seu comentário, né? Pra mim Ó... Vocês mandam assim nos vídeos, João? Ah... Não... 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 Não conseguem abaixar Twitch Porque ele é muito fraco Vamos lá, beleza? E aí... Eu começo a fazer live também no YouTube Mas eu vou fazer bem copas no YouTube, entendeu? Vou começar a fazer bem copas no YouTube Então... Galera... Vá lá, mano, lá com o YouTube pra quem puder, né? Vá lá, que eu tô muito feliz pra quem puder lá no YouTube E se inscrever lá no meu canal, hein, galera? Então, ó... Esse foi o vídeo... Vou deixar os caras matar Esse foi o vídeo...